Se tá na hora de comprar frutas e verduras, tá na hora da quarta da feira Casa Grande. Vem! Ovos brancos trinta unidades, sete e noventa e nove. Pera portuguesa, sete e noventa e nove. Repolho verde, noventa e nove centavos. Uva Vitória, quinhentos gramas, quatro e noventa e nove. Aipim ou batata doce, um e noventa e nove. Abóbora japonesa, um e noventa e nove o quilo. Envie mensagem para vinte e sete, nove nove três onze cinco cinco zero cinco e receba ofertas no seu celular. Casa Grande. Casa Grande.